Fala meu povo, super festa da área, começando mais um vídeo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, também estou bem, sou o Igor e hoje rapaziada, estou aqui velho, para dar uma excelente notícia para vocês, conseguimos comprar o novo projeto do canal, até que enfim, rapaziada, é o seguinte, esse carro, igual eu falei, é o carro da minha noiva, consegui comprar para ela o carro então, e por que eu estou falando isso com vocês? Porque igual eu falei também, esse carro vai ser um projeto aqui do canal, nossa, deixa eu sair de sol, o sol está quente, esse carro vamos apadrinhar ele, o carro não é meu, o carro não é meu, igual eu falei, o carro é dela, mas vai ser como se fosse do canal, vamos fazer tudo que a gente quiser fazer nele, ela já liberou para usar, para testar, para fazer upgrade, tudo, então velho, estou muito esperançoso, porque a gente comprou um carro que ele dá para fazer muito upgrade, sabe, é um carro assim, vocês vão ver, tem muita coisa para fazer, tem muito projeto legal para fazer nesse carro, e é um carro acessível, então eu acho que vai ser muito bom, vai dar para muita gente ver aí, pegar o projeto como referência e tal, acho que vai ser bem interessante. Bom, vocês viram que já tem um tempo, demorei mais ou menos a um mês mais ou menos, para conseguir achar esse carro, porque carro está muito caro, né galera, eu até bato um papo nesse vídeo sobre carro usado, seguinte, eu fiz um vídeo esses dias, reclamando, né velho, que um no milho está custando 30 mil reais, um no milho quatro portas e tal, aí assim, muita gente falou, foi, mas o guia aí velho, a gente precisa andar de carro, o que você recomenda, velho? É o seguinte galera, o negócio é ter paciência, né, porque assim, uma hora ou outra acaba aparecendo oportunidade, né, conforme apareceu, então assim, a gente conseguiu fazer um bom negócio, bom negócio no cenário de hoje, né velho, a gente comprou o carro a preço de tabela FIP, então assim, comprou um carro a tabela FIP hoje, se o carro estiver bom, um filezinho, sem nada para fazer, é um bom negócio, né, que pode ser considerado, então a dica que eu tenho é essa velho, é paciência, olhar toda hora, tem que olhar toda hora, porque as oportunidades, que aparecem, vai embora rapidão, tem muita gente olhando, muita gente querendo, então assim, pessoal velho, já compra na hora que anuncia, tipo assim, o cara anunciou de manhã à tarde, já está vendendo, entendeu? Esse carro que eu fui olhar, ele anunciou semana passada, por que eu não fui lá na hora? Porque é muito longe, deu uns 60 quilômetros aqui de onde que eu moro, então eu meio que segurei com o cara de conversa, tranquilo velho, eu vou aí, me dá prioridade, mas eu preciso me programar para ir aí, porque é longe, não, tranquilo, estou sem pressa e tal, e a gente foi lá e tal, acabou que deu certo, está tudo fechado e é o seguinte, conforme já é nosso ritual aqui do canal, pessoal, né? Eu sempre falo com vocês, quem acertar aí vai ganhar o Pix de 50, tá? É a nossa, como se diz, né? Pessoal já, já, os caras até me mandam mensagem, ô, já comprou um carro novo, estou esperando meu Pix de 50 já, então galera, é porque, para quem não sabe do que eu estou falando, é o seguinte, toda vez que a gente compra um carro novo, a gente faz essa brincadeira aqui, né? Para quem acertar qual carro é, o modelo, né? O ano e a cor, por exemplo, lá, é, sei lá, Corolla, XEI, prata, 2010, não, mentira, não precisa acertar o modelo não, é só, por exemplo, Corolla 2019 prata, tá? Porque esse negócio, velho, de versão é muito, nossa, é muito difícil, aí fica bem impossível, né? Por exemplo, lá, é, então é isso, Corolla prata 2019, tem que ser assim, viu galera? Porque tem gente que manda, ah, Corolla prata, ou então Corolla 2019, aí não vale, tem que acertar os três, tá? Por exemplo, Corolla prata 2019, que seria, por exemplo, igual quando aconteceu esse carro aqui, foi isso, a pessoa comentou, é, Corolla prata 2019, é o que eu sempre falo, o que que acontece? Quando for assim, pega um carro e vai comentando, por exemplo, Corolla, Corolla prata 2016, 2017, Corolla prata 2018, Corolla prata 2019, Corolla prata 2020, vai, velho, pode comentar quantas vezes você quiser, né, que além de você estar ajudando o engajamento do vídeo, vai ajudar a gente, você tem mais chance de ganhar o Pix aí de 50, né? Então, velho, é, a dica, agora chega a hora da dica, mas é importante, né? A dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte, o carro é um hatch, e, deixa eu ver, ele é um hatch quatro portas, essa é a dica que eu vou dar pra vocês, então, já é meio caminho andado, velho, ele não é um hatch duas portas, tá? É um hatch quatro portas, por que eu tô falando isso? Porque muita gente falou pra mim comprar o Gol do meu primo, né, o Gol G6 do meu primo, aquele que até apareceu aqui no canal já, duas portas e tal, que daria um projetinho legal, muita gente achou que eu ia comprar aquele carro, e o carro dele é duas portas, então, fica a dica aí, não é de duas portas, ele é de quatro portas, né? Então, velho, é isso, tá? Bom, conforme também a gente já sabe, né, essa promoção só é válida até sair o próximo vídeo, né, da gente já mostrando qual carro que é, por motivos óbvios, óbvio, né, não tem como a gente continuar valendo depois que eu mostrar o carro, então, como é que funciona? A pessoa que acertar, aqui agora nos comentários, eu já vou no próximo vídeo, mostrando, apresentando o carro, já no final do vídeo eu vou falar quem foi o ganhador, aí essa pessoa eu mando um e-mail ou um direct no Instagram, super fértil, e já recebe lá o seu Pix lá, que sucesso, né, velho? Seguinte, eu trago também notícias do Corolla, quero saber o que é que vocês querem ver do Corolla, galera, o Corolla tá aqui, a gente comprou pra fazer conteúdo, tá faltando alguma coisa, vocês querem ver mais vídeos dele andando, vocês querem ver vídeo dele, como, velho? Só vocês deixem nos comentários, como que vocês querem ver vídeo do Corolla, tá, igual eu falei, o carro que a gente comprou pra gerar conteúdo, então, o que vocês quiserem ver desse carro, ah, e põe o carro na terra, ah, vamos colocar, então, o que vocês quiserem ver, vocês falam, porque daqui a pouquinho tá chegando a hora de anunciar esse carro também pra ir embora, né, então, a gente tem que resolver isso aí o quanto antes, beleza? Outra notícia do SI, velho, graças a Deus, acabei de receber a ligação ali, o SI tá pronto, só ir lá buscar, graças a Deus, deu tudo do certo, velho, o escape ficou doido pra ver como é que ficou, velho, o barulho, se ficou bom de andar e tal, então, só vou almoçar ali agora, já vamos correr lá pra buscar o SI, podem ficar tranquilos, que eu vou fazer vídeo pra vocês de tudo, tá, podem ficar tranquilos aí, isso aí não falha, né? Bom, rapaziada, e mais uma vez, né, agradecer vocês também pela ajuda, né, por ter ajudado aí, dados sugestões e tal, o carro que eu comprei acabou sendo um carro que muita gente comentou pra mim comprar, porque na época que eu soltei o vídeo lá, falando, galera, eu preciso de um carro pra minha noiva e tal, um carro pra cidade, um carro bacana, gostoso, confortável e tal, e econômico, muita gente comentou sobre esse carro e acabou dando certo, né? Então, é, sempre falo, vocês são legais demais, só força mesmo, e mais uma coisa, hoje tá cheio de recado, né, velho, o vídeo hoje é de recado, não desistir do nosso projeto de turbinar o Civic Manual, tá? Tá em pauta, o pessoal falou, ah, você não tá falando mais nos vídeos, mas, galera, é porque é tanta coisa que eu esqueço, tá, de falar, mas podem ficar tranquilos, inscreva-se no canal, porque quando a gente bater 50 mil inscritos, vamos ter no canal aqui um projeto de um Civic Manual G9 Turbão, até onde eu sei, eu nunca vi nenhum projeto desse no YouTube, tá? Então, eu imagino que seja aí um projeto único, né, um projeto assim, que vai ser no mínimo interessante, né, então, vamos aguardar. E por que a gente precisa de 50 mil inscritos? Ah, que você tá enganando a gente, não, velho, é papo reto, a gente precisa de 50 mil inscritos, galera, porque esse é um projeto caro de fazer, que a gente precisa de algumas parcerias, porque tem que desenvolver peça, tem que desenvolver coletor e tal, então, velho, a gente precisa de um certo tamanho pra chegar também numa empresa e falar, olha, ajuda a gente a fazer o projeto e tal, porque a gente tem uma visibilidade boa, então, por isso que a gente, eu coloquei assim na minha cabeça, que 50 mil inscritos, dá pra fazer um projeto desse, entendeu? Então, é isso aí, seguinte, tem umas coisinhas pra falar a respeito do escapamento do SI, eu tô mostrando o Corolla aqui, mas é só pra ilustrar. Vai pra jogo o coletor do Civic SI, tá? O coletor maior, eu tenho que ver a medida dele, eu não tô lembrando qual medida que ele é, eu tenho que pegar. Aí tem o cut-delete, né, que o pessoal falou assim que eu não posso chamar de downpipe. Ai, velho, galera, é downpipe, tá? Eu downpipe do carro, eu sei que, enfim, velho, vocês sabem do que eu tô falando, a gente tem que falar numa língua que todo mundo entende, então, é aquela peça que vai aqui, que elimina o catalisador, até por isso que chama cut-delete, que vai ali no coletor, atrasa o bloco e liga o coletor no escapamento. Então, a gente vai vender o downpipe do SI, tá? O coletor e tem também a ponteira da Lusian, que vai pra jogo e tem também as molas esportivas JJ, tá? Tudo isso eu vou fazer preço abaixo do mercado, uma que tá usado e outra que eu preciso vender os negócios rápido pra recuperar parte da grana que eu investi no carro, né? Então, assim, velho, quem tiver interesse já chama, tá? Porque vai embora, isso aí é coisa que vai embora rápido, eu vou fazer mercado livre, então, assim, vai embora rapidão, velho. Então, já chama aí se você tiver interesse pra garantir o seu e não ficar sem aí, fechou? Então, é isso. Eu acho que, por enquanto, deu, tá? Vamos deixar as coisas acontecerem, porque senão fica muita informação pra um vídeo só, né? Então, é isso. Inscreva-se no canal, tem dois vídeos por dia. Comente aí qual carro que você acha que a gente comprou, que eu quero saber aí se você vai acertar ou não, fechou? Até daqui a pouco, até o próximo vídeo. Valeu! É nóis! Transcrição e Legendas Pedro Negri